Na escuridão estava a humanidade a esperar Até que dos céus viesse com perdão em teu olhar Pra cumprir a profecia uma virgem concebeu Desde um trono de glória a manjedoura ele nasceu Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Para revelar o reino e o perdido encontrar A redimir a criação, força a cruz e entregar Mesmo em seu sofrimento vi o que ia conquistar Pela minha salvação se entregou em meu lugar Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis Para sempre eu o louvarei Na manhã que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre O Cordeiro conquistou E os mortos levantaram E os anjos a se impressionar Pois as almas dos que creram Ao Pai hão de retornar E a igreja ali nasceu Com o Espírito a queimar E a verdade do Evangelho Nunca se apagará Com o seu sangue Com o seu sangue em seu nome A liberdade conquistou E o amor de Jesus Cristo Com Ele me ressuscitou Louve a Deus Pai e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, Reino dos Reis Para sempre eu o louvarei Para sempre eu o louvarei Vamos aplaudir ao Messias A Jesus Nosso Deus Amém